E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo, pra quem chegou agora meu nome é Brito Almeida, somos do Ceará, temos bis, bróis, renegade, S10, gosto de câmeras, tenho que focar em carros, mas é o meu dia-a-dia, vai aí, filma aí, duna, praia, lama, revisão, acessórios, tudo, né, pra gente relembrar daqui a cinco anos como a gente era, onde a gente tava. Vou colocar aqui um pouquinho longe. Como sempre, né, tem vídeos groselhos, vídeos que é só besteira, tem vídeo bom, tem vídeo ruim, né, assim, tem vezes que a gente tem, tem vezes que a gente não tem, tem vezes que é bom, tem vezes que não é bom. Então, o vídeo de hoje é só pegando aqui um solzinho, tanto eu, vocês já sabem aí minha rotina, durmo uma hora no mínimo, pra quatro horas, são onze, doze e quarenta, ó, levantei agora. Aí ontem, anteontem, eu mal vi o sol, tô aqui tomando uma vitaminazinha D, e a brózinha, vocês viram ontem lá no poker, que ela levou uma neblina, né. Aí eu não sei se isso acarreta ferrugem, não sei se o certo era eu banhar ela. Tô com uma preguiçezinha, se duvidar, quatro horas eu lavo, não sei. Tô com medo de ter entrada d'água aqui, ó, ferruja muito aqui, viu. Um ferrugem, né, que chama. Um ferrugem muito, ó. Pelo menos, aquela brózinha preta que eu mostrei a vocês no outro poker, né, que eu mostrei uma brózinha a vocês, que eu falei que eu, eu falei que eu lavo muito ela, ela tá muito ferrujada ali, ó, só que é 2017, né. Aí eu não sei se um solzinho é bom ou é ruim. Eu também tô levando aqui um banhozinho de sol, né, eu queria que eu for ir fazer alguma coisa aí nos... Algumas consultas aí do bebê, né. Deixar o motor esquentar aqui um pouquinho. A C10 chegou da plataforma, já levou uma neblininha também, né. Levou umas gotas de neblina. Ixi, um pouco de pombo. Vou já pegar ali um copo com água e... dissolver isso daí, né. O cara colocou nesse quarto aqui hoje, esse palho, de frente. Depois eu vou filmar um palho branco pra vocês, que um amigo meu pegou. O branco, filho da mulher do bar lá, né, perto da mãe. O bar do chiclete. Ele pegou um palhozinho daquele que é farolzinho mais redondinho. Eu não sei se ele tem apelido, né, porque tem um forro de cabelha, né. Tem a C10 Pitbull, tem Corolla Bread Pit, né, que chama. Corolla Bread. E dele é aquele palho que tem a luz aqui de cima. Tem a luz aqui de cima, tem uma bolinha assim, né. É aquele palho. Todos são bonitos, eu acho. Depois eu vou... Provavelmente será um domingo que ele trabalha. E vai ser de dia, né, por causa da câmera. Coloquei uma pilha nova no controle. Passei quatro dias sem pilha. Horrível. Sim, deixa eu ir pro sol. Não tô precisando também. O motor, velho, tá horrível. Olha. A energia aqui tá horrível. Eu era pra colocar a energia solar. Diz que agora tem um imposto. Olha o motor, velho. Assim que eu souber que tá sem imposto, eu vou ver se eu financio isso aí. Agora foi. O tempo passa, viu, pessoal. Não cansa de ver a beleza desses imóveis, né. Imóveis aqui, imóveis, né. Não cansa de ver a beleza desses transportes que a gente tem, graças a Deus. E o tempo passa, né. Era cinco meses que já fez. Tava atirando ontem na motocedra, vocês lembram? Pedia um ano e meio atrás. E lá pedi a primeira que chegasse. Se duvidar, fico com as duas e fiquei. Achei muito legal essa carenagem com paralama. Essa carenagem com paralama ficou muito bom, viu. As outras, eu tava olhando as fotos e... Depois eu vou pegar uma antiga aqui, né. Não sei se a outra tá ali. E a outra que tem aqui é muito antiga. As outras vêm daqui. Aí a bicha passa assim pra fora, né. É redonda. Agora ficou bem... Ficou bem casadinha, tá vendo aí, ó. Muito legal, né. Não é que ninguém nunca pensou nisso, né. Quentinho já. Na moto eu uso bem direitinho. Eu ligo o motor, espero 15 segundos, 30. Eu olho pro rei. Lá vem a Fabiana trabalhar. O pai já deve ter ido se deitar, assistir jornal. A bis já tem... Tá lá na sala, né. Já tem sete e meia já. Foi um dia desse, viu. Adorando aqui a GoPro 11. Fiz um vídeo no Renegade ontem se chovendo. Assim que eu desliguei a câmera, a chuva passou. Aqui só chove 10 minutos. Ah, se desse duas horas aí. Duas horas de uma chuva boa. Não vou falar temporal não, que vocês vão comentar que eu não sei o que é que eu tô falando, né. A gente nunca passou aquelas enchentes ali de água nas telhas, né. Até Deus nos livre, né. Não é bom. Água aqui no telhado deve... Muita gente perde tudo, né. Acho que aqui é uma chuva grande. Pra encher o cedro, pra aguar tudo, encher todos os açudes. Tinha que ser muita chuva, viu. Desde 89, eu acho, porque o cedro não sangra. 15 metros de água. É isso, galera. Vídeo tomando banho de sol. Vou deixar ela aqui. Não sei se o sol é bom ou ruim, né. Acho que vou deixar ela por uma hora aqui. Vou colocar ali, eu acho. E eu tava precisando de um sol. Vou deixar ela aqui o resto... O resto da tarde aqui. O certo era eu lavar, era muito mais fácil. Pegava o jato, lavava e enxugava. Gosto muito de zela a moto, viu. O carro eu não fico com esse negócio de circular motor, de banho de sol. É incrível, né. Uma moto de 20 mil, um carro de 200. E a gente tem cuidado com a moto. Será que eu sou motoqueiro no coração? Tá abriu ele? Ou limpou? Tá, cavou ele? Tá, tá lá. Tu cavou ali? Eu nem vi. Aqui na frente. Tá abriu. Aí, de acordo com o rejeiro, ele abriu aqui. Eu nem vi. Foi mesmo. Ah. Já tem um papel veio aqui. Falta ele fazer só uma pareidinha aqui, pra água não descer. Vou dizer aí. Aqui na moto. A gente nem que vai vir com fome. Tá desde seis horas na rua aí, nas consultas do bebê. Pessoal, tem uma tourovinho aqui, com aquela frente cromada, aquele quebra-mato. Linda, pessoal. Todos os carros a gente tinha aquele quebra-mato. Mas aí, pelo preço, e uma pessoa, não sei se foi um mecânico, falou que ele tira a função do airbag, né. Quando o carro bateu, o airbag não aciona. Aí, a gente parou de colocar. Aí, a gente parou de colocar o quebra-mato, porque ele tira a função do airbag, né. Ou dificulta a inflar. Aí, você leva a pancada todinha do carro, né. Aí, melhor sem deixar o carro amassar e se salvar, né. É isso, galera. Como eu disse, vídeo tomando sol. Pessoal, eu gosto de câmeras, carros. Espero que tenham gostado. Meu Instagram é Brita Almeida, YouTube. Vídeo todo de 11 horas, 18 horas, 23 horas. Espero que tenham gostado aí. Obrigado por aguentar nossas groselhas aí. Se tornamos um canal, nem acredito, né. 3 mil vídeos, 6 mil inscritos, 3 anos e pouco. É nóis, forte abraço, tamo junto. Tchau, tchau.